A eleição para a escolha do novo presidente da OAB de Balsas ocorreu nesta última terça-feira, dia 16. José Afonso Júnior, atual presidente, concorreu às eleições e a advogada doutora Eucrísia Souza também disputou ao cargo de presidente. Eucrísia foi eleita com 234 votos, enquanto José Afonso Júnior obteve 131 votos. A presidente eleita falou da satisfação em disputar ao cargo. Foi muito gratificante para mim, primeira vez concorrendo à presidência da OAB Subseção de Balsas, agradecer a todos os colegas que depositaram sua confiança, agradecer a minha chapa que disse sim ao projeto Movimento Resgate à OAB, deixar bem claro que esse projeto não é da Eucrísia. Esse projeto é um conjunto de advogados que resolveram dar voz e vez à ordem. a ter uma OAB mais ativa, mais participativa e dizer também que em janeiro de 2022, a OAB não vai ser só do Movimento Resgate, vai ser de todos os advogados e advogadas que compõem a nossa Subseção de Balsas. E para a nossa equipe, ela falou como será o modelo de sua gestão durante os próximos três anos. O nosso modelo de gestão vai ser participativo, inclusivo, queremos abrir a casa para todos os advogados, jovens advogados, advogados mais experientes, enfim, a OAB é de todos. Diminuir o distanciamento, isso é muito importante para que o advogado sinta que a OAB é a sua segunda casa e que ela vai estar à frente para defender todos os interesses da nossa classe. A presidente eleita destacou que a eleição foi tranquila e que a democracia foi exercida dentro da OAB de Balsas. Ao meu oponente, José Afonso Júnior, meus parabéns e dizer que esse ano nós tivemos a democracia. Nós temos que dar exemplo para a sociedade. Foi uma campanha limpa, linda, focamos nas propostas e a partir de agora não somos chapa oponentes, somos colegas e o sentimento que deve prevalecer agora é o da União. Essa foi a primeira vez que a advogada concorreu ao cargo e garantiu que não irá concorrer a uma possível reeleição. E nós entendemos como três anos o suficiente para prestar um bom trabalho e executar o nosso plano de ação. Então daqui a três anos eu encerro minha trajetória e passo para um novo colega dar a sua contribuição. Obrigado. Obrigado.